A Câmara de Cascais abraça este projeto porque acha que é um pilar importante esta questão de dar prioridade àquilo que é inclusão e hoje temos a oportunidade de estar aqui com 16 participantes, é mais uma formação em que eles vão ter a oportunidade também de se formarem e discutirem aquilo que são as melhores acessibilidades para o desporto inclusivo e hoje saem daqui também com uma maior experiência não só naquilo que é a forma também de espaços e de reorganização dos vários equipamentos desportivos mas também muitos deles saem aqui com uma grande noção daquilo que são futuros negócios no âmbito da inclusão. Eu tenho um grupo de pádel mas não temos sede própria e o projeto que eu estou a desenvolver tem a ver exatamente com isso o objetivo é tentar arranjar fundos para que nós possamos criar a nossa própria sede para podermos jogar mais livremente. Eu agora sinto mais feliz com ter participado deste programa, é importante para mim porque é por causa da comunidade do sul poder mudar a sensibilidade para mudar o futuro da comunidade do sul.